Vira o carro ao contrário Vira o carro ao contrário São 5 da tarde mais 55 minutos Chove muito aqui nesse momento na capital federal Vocês percebem que o volume de água é intenso aqui em Brasília Estou aqui o mando Estou aqui em Brasília Estou aqui em Brasília Olha o tamanho do problema Estou aqui em Brasília Aiss kunna E contrário Acabaste Abaste Tchau, tchau.